Realmente é um desafio, uma competição nacional, uma competição onde a gente está se preparando bem para o início do dia 12. Nós mantivemos 80% do nosso time do Campeonato Piauiense, mas também contratamos mais seis jogadores como reforço e ainda pretendemos contratar mais dois ou três jogadores para reforçar a equipe até o início do campeonato. Esperamos fazer um grande jogo, contar com o apoio do torcedor. Nós iremos fazer dois amistosos preparatórios, que é um hoje às 19h no Municipal e o outro no sábado às 16h, para soltar a musculatura do jogador e também encontrar uma equipe para o campeonato. Agora, logo que há poucos dias atrás, tinha toda uma expectativa com relação até a parte propriamente financeira com relação ao Parnaíba, estava se preparando para fazer ou não novas contratações. Como foi que você conseguiu resolver esse problema? Não, nós ainda estamos com um problema para resolver, mas nós temos que tocar o barco, nós temos que montar a equipe para o Campeonato Brasileiro Série D, uma competição inédita para a gente. A gente tem que trabalhar muito e nós estamos buscando ainda esses recursos através de patrocínio de parceiros, mas, no entanto, nós não poderíamos deixar de montar a equipe, montar uma equipe competitiva para a competição. E nós temos essa equipe e agora nós estamos correndo atrás dos parceiros, buscando apoio financeiro para poder manter em dia a parte financeira do clube. Como é que está esse diálogo? Está aparecendo? Está, a gente tem conversado, principalmente com algumas empresas de Terezina. Aqui as coisas estão bem difíceis de a gente encontrar um patrocinador, nós estamos buscando em Terezina. Nós temos aí já sinalizado a Unimed, sinalizado o Colégio Serve de Terezina. Estamos buscando também a Drogaria Globo e estamos aguardando a resposta também da ótica de NIS. Isso nós devemos ter até segunda-feira. Dentro das contratações, quem são os novos nomes? O Augusto, que era do Flamengo, atacante. O Lucas, centroavante, vindo de São Paulo. O Capela, que já foi campeão aqui pelo Parnaíba, também está com a gente. O Denis, que foi campeão da Copa Piauí com o Parnaíba, também está de volta. O Isael Willian, também meia, está aqui. O Márcio Tarrafa, meia, também está aqui. Então, esses seis jogadores já estão definidos. Está chegando amanhã também o goleiro Lucas, do Piauí, que atuou pelo Piauí no Campeonato Piauiense, também chega amanhã para nos ajudar. Beleza. Obrigado.